Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Ela, ela é, ela senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Agora ela, ela, ela é, ela senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Mas nem o probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pico Perdeu a virgidade e tá procurando pico Essa já foi, essa já foi, essa já foi Quer diria, oh my god Perdeu a virgidade e tá procurando pico Ela é uma menina que eu sei que empinotiza Tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pico Perdeu a virgidade e tá procurando pico Ela é, ela é, ela senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Tenta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Ela é uma menina que eu sei que empinotiza Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pico Perdeu a virgidade e tá procurando pico Agora ela é, ela é, ela senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Tenta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Ela é uma menina que eu sei que empinotiza Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pico Perdeu a virgidade e tá procurando pico Perdeu a virgidade e até procurando pico Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Ela, ela é, ela senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Agora ela, ela, ela é, ela senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Ela, ela, ela é, ela senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Agora ela, 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 ela senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Senta e desliza Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Na pica novinha, tu senta, tu fica Ela é uma menina que eu sei que hipnotiza Mas tem um probleminha, ela é bem sapequinha Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Pica novinha, tu senta, 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 tu senta Ela é uma menina que eu sei que empinotiza Tem um probleminha, ela é bem sapeque Perdeu a virgidade e tá procurando pica Perdeu a virgidade e tá procurando pica Ei DJ Nini, como que ela tá agora? Ela